Bom, beleza, tá funcionando Todo dia agora eu tenho que lembrar Calma, que isso E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patice Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje estamos com presenças muito transantes E uma rampa muito transante Estamos com o Drizzy, Marques E hoje com o Nakada Olha que legal Nossa, eu me imaginei entrando com uma roupa de funk agora Na cena O Nakada tá, eu não ouvi a voz dele ainda Nakada Eu acho que ele morreu Ele mutou Puto, Nakada mutou, Nakada você mudou Ele mutou, ele mutou de volta Ele mutou Eu acho que o microfone dele bugou Nakada Eu acho que ele só tá com vergonha Socorro O Nakada tá aqui na calma Dois Eita porra Eita porra Eita, pra que que eu tenho rodas? Não é pra andar com o teto não, fi Senhor, que que é isso aqui? Eita porra Ah, mano, eu nasci dentro do controle Ah, não, eu não consegui Eu não consegui fazer o bagulho Nossa, não, não, eu mentei, velho Triunfei na cena Nossa, sério mesmo, mano O Nakada tá em silêncio Porque alguma coisa aconteceu com o TST Ah, mano, eu odeio quando nasci dentro do controle Bela estreia Mano, nossa, eu passei tudo de forte já, velho Bustana, no flow Os caras tão passando vergonha ali, mano A gente tá aqui na frente Oh, pra que? O que, cara? Passei Empurraram aqui? Puta, que rampa transentemente foda, hein? Curti, curti, cara Demorei, mas gostei da rampa Oi Aê, Nakada, voltou Na hora que eu fui falar oi, o microfone desligou Justo Aí eu, Nakada Aí eu vi o Marcos gritando e gemendo Dries gritando e gemendo Eu falei, gente, mas tá faltando uma voz No meio da estorgia Eu tava fazendo assim, ó Mas ninguém me ouviu Mó dó, velho Melhor foi sua mensagem, né? É mentira, mano, ele fugiu por causa do todo Socorro É verdade Socorro Socorro Caralho, velho Ai, agora eu já tô perdendo Se fudeu, cara Bem vindo Ah, não, tem o roxinho Assim, ó Tem o roxinho aqui na minha frente Ô, Nakada A parada aqui é o seguinte O nosso desafio é fazer o outro da ENC Entendeu? Eu, por exemplo, vim do aqui Só tomei um Até agora Ah, é? Eu posso rodar? Tá contando assim? Oi? Tá contando assim? Posso rodar as pessoas? Pode, pode Pode rodar Ô, tem alguém? Quantas vezes você jogou com o Patif já, Marques? Umas Cinco? E quantas vezes ele tomou o ENC? Nenhuma Seis? Ah, tá bom Nossa, que absurdo Nossa, que desrespeito Sério, gente Não, uma pergunta mais fácil Quando que você viu o Patif não tomando ENC? Nossa, vai tomar no teu cu, rapaz Me respeita Toma atento Já tô em último Já tô confortável de chegar em último Tá, então pode jogar aí Eu tô jogando sozinho aqui com a orelha Com o Jumbão Não, é porque eu fiquei preocupado com o Tim's Peak do Nakada, entendeu? Nossa Eu tinha morrido Eu nem escolhi meu carro também Você viu, ó Modo, ó Fiquei ali desesperado Aí o Drizzy é mó cuzão Porque o Drizzy tá nem aí Ele só sai e pilotar Eu quero ganhar aí Eu quero ganhar Eu acho justo Eu acho justo Eu acho muito justo Não, dá restart que eu vou ganhar de novo na cara de você Pô, eu tô em terceiro, mano Nossa, eu topo muito dar um restart assim Eu já finalizei aqui triunfando no Capitão Nossa, velho Triunfando no Capitão Ridículo, né, velho Eu também triunfei E eu também vou querer um replay agora Porque foi injusto essa porra Cadê? Caralho, mano O Marcos tá tomando ENC já, velho Já nem começou, né, velho Calma A gente nem começou a gravar ainda Mas gente, eu fiquei meio preso lá Eu fiquei preocupado na casa e tal Isso que dá se conversar com as pessoas que estão com você Não, vai ter revanche agora Não saiam daí Essa música é muito boa, velho É boa mesmo Que carro que a gente vai É... Eu vou continuar com o meu triunfo aqui, né, mano Ah, peraí, eu vou de Entit também Porque o Entit é educado o amor Porque o Entit é amor, o Entit é carinho Pessoal, voltamos aqui com a corrida novamente com todo mundo Dessa vez com o microfone do Nakada também Olá Ah, agora eu spawnei dentro do container Eu também Rodou Tô bem, hein Tô bem, hein Eu e o Patif já É verdade Vai dar merda Vou te rodar já, hein, Patif Vai dar merda, filha, dá pra também me rodar porque eu tô na desvantagem aqui Caralho Opa, eles estão surpresos Eu sei que vocês estão surpresos Ah, não Eu também tô Por que tá em primeira pessoa? Ah, tá de sacanagem Por que? Ah, nossa Opa Primeira pessoa não, mano Surpreendi, cara Surpreendi Surprise, motherfucker Ah, mas eu já triunfei de novo, mano Não sei onde eu estou caindo Ai, caraca Bom, eu já estou em posição de Patif aqui mesmo Estou em primeiro agora Agora sim Ah, eu vou deixar ela aqui na sua posição já, já, mano Você já tá na sua, quem quer mexer na minha? Vou te deixar na minha posição de sua vida Calma, Marques Ô, passei alguém Calma, Marques Ah, bacana Ah, caraca Ah, que eu bati numa placa, brother Sério mesmo Ah, Aldrizzy Aldrizzy, sai daqui Sai, Drizzy Eu passei muito reto Eu vi só no radar você, bolinha passando Sai, sai Vem aqui, Patifinha Sai Ah, agora eu entendi Vem cá Vem cá, Patif Quer te dar uma bolinha? Trapassei, trapassei mesmo Trapassei na cara de pau O pessoal tá vendo que eu tô gravando E trapassei gravando Ah, mas eu passei aqui, ó Trinfando mesmo E chegou a chegar na sua frente aqui ainda Trouxa Eu tô com isso Atrapassa a roupa Corrida Falou, André Sai, mano Essa árvore Puta merda, mano Sai, árvore Sai, árvore Ó, mano, a árvore Resolveu atravessar a rua Bem na hora que eu tava aqui Porra, é muito difícil Dirigir apertando dois botões, né Segurando bola enquanto você dirige É muito difícil mesmo É, muito difícil Eu só fiz na hora de uma rampa ali Que não deu Não tava vendo nada Eu falei, não Vou ter que trapassear, velho Nossa senhora Como eu queria poder trapassear Ah, meu Deus Você pode trapassear Aqui, não pode ser Eu que tô gravando Não, eu não consigo Eu não tenho coordenação motor Só porque eu apertando bola Eu consigo nas rampas Porque, mano, sério Rampa é foda Rampa na primeira pessoa É muito ruim, mano Porque na hora que você cai ainda O seu personagem abaixa a cabeça, velho Ele paga um selfie Porque eu não vejo porra nenhuma É, mano Ele deixa o olho e fala Me abençoa, né Eu tô Ah, desgrama Mano, esse aqui parece Aquele simulador de autoescola, mano Simulador de autoescola? Minha autoescola não tinha simulador não, velho Agora tem, mano Sério? Que chique No meu tempo eu digi um celta Que tipo, mano Eu quero morrer no Japão, né Tem um celta que não morria na minha época É um celta que eu ficava com meus joelhos dentro da minha boca É, eu também não E o carro, o seu carro morria? O meu carro se eu soltasse a embreagem com tudo ele andava Ele não morria Era incrível aquilo É, então É, e daí quando eu peguei um carro mesmo Eu fui tentar dirigir ele assim E ele não saia do lugar É, é horrível Só pra você soltar o carro só na embreagem Não, e tipo Esse era o carro só pra treino Eu treinei num celta que não morria E fiz a prova num gol Que tipo, que morria e morria muito Aí eu reprovei Algumas vezes Olha só, eu passei agora do início Boa, Marques Pessoal, vamos ficando por aqui O canal de todo mundo tá aí na descrição Do Nakada, do Marques e do Drizzy Espero que vocês tenham gostado Teremos mais vídeos com o Nakada ainda hoje Não só no meu canal, mas no do Drizzy Também, né Isso eu garanto No do Marques E do Marques também Não garanto que ele vai conseguir terminar uma corrida no vídeo Espero que essa não seja a meta pra gravar, né Aí vem pessoal Espero que tenham gostado E se não esqueçam de trabalhar Muito obrigado Um abraço do PaiChief Até a próxima E valeu